Salve rapaziada, tá começando mais um videozinho aqui rapaziada Hoje um videozinho top, porque é um dos vídeos que eu mais curto Tô com a minha camiseta de trampo aqui, tá até sujo de café que eu deixei cair rapaziada Mas não liga não, vamos continuar no videozinho aí Ganhei essa caixa aqui rapaziada, se liga mano Essa bazuca aqui do meu parceiro Luiz Popó, mais que vencedor, ali gatou aí Popó Me deu essa caixa aqui, me deu uns falantes também, vou mostrar pra vocês Hoje a gente vai testar tudo rapaziada E outra, vou testar também o som que vai pro Sky Vou mostrar pra vocês, eu acho, eu não sei se eu já mostrei Mas vou mostrar pra vocês nesse vídeo aqui E a gente vai fazer o teste, já tô com todos os fios aqui Essa aqui é a câmera de ré do som Que depois eu vou mostrar pra vocês a câmera de ré O fio que liga né, o auxílio, a entrada, vídeo e tal Vou mostrar tudo pra vocês hoje aqui rapaziada E mano, vamos testar essa caixa aqui, essa bagulha deve ser muito top Porém, a caixa não veio os fios né rapaziada Vamos ver, então a gente vai ter que fazer gambiarra E é por isso que eu tô falando que é um vídeo que eu mais curto Porque é vídeo de gambiarra mano, vamos que vamos Bom, então tá aqui rapaziada, essa aqui é uma caixa da Kenwood né SW201X É uma caixa velho, que já é uma caixa muito antiga Porém ela tem um sistema bem avançado pra época né rapaziada Olha só que da hora, isso aqui é um controle né Você puxa ele e sai fora o controle Aí dá pra você comprar um alongador pra colocar isso aqui lá na frente Tá ligado, lá na frente do carro E aí aumenta a batida, tudo certinho Tem aqui também ó, o booster aqui E aí tem um falante aqui que na verdade não é um falante Que não tem imã, tá vendo hein, não tem imã nenhum O falante fica aqui ó, tá vendo Tem um pra cá e outro pra lá ó E ela é top, que acende o neon aqui dentro Aqui tal, show rapaziada Kenwood E mano, vou mostrar pra vocês aqui cara A caixa veio sem esse plug aqui Aí eu olhei na NET pra comprar, tem esse plug pra vender É R$1.600 Só que aí nessa que a gente tá olhando no plug pra poder ver o plug lá Pra comprar E eu falei, pô, vou fazer a ligação só temporária Só pra poder ver se tá funcionando a mesma caixa E aí, entendeu Onde eu liguei esses dois aqui é o negativo Tava olhando lá pelo plug, aqui é negativo Aqui é positivo Esses dois aqui é positivo E aqui de baixo aqui é o remoto Então a gente vai tentar funcionar esse trem aqui E vamos ver o que vai virar né rapaziada Aí já vou aproveitar e apresentar pra vocês depois o som Bom, vou apresentar agora pra vocês Esse aqui vai ser o som do Sky Tela 9 polegada Rapaziada, o fininho Aí o nego vai falar Como que vai entrar no painel rapaziada Isso aqui ele vai entrar no painel lá E ele vai ficar preso no painel Cara Você vê que ele é menorzinho Não tem toca-CD nem nada Na verdade, só tem um CD aqui ó Não tem toca-CD Aí eu fiz a Alonguei mais o fio né rapaziada Como ele é preso no painel Então a gente tem que alongar o fio Porque aí o fio tem que ir lá pra dentro Essa parte aqui vai ficar ao tamanho Que é diferente Tem esse outro som aqui também Que o Davi me deu Né rapaziada, o meu vizinho me deu esse som aqui Meu primo Davi aí E eu vou tentar testar ele hoje também E aqui também foi esses falantes Que o O icon do Luiz deu pra mim Pra gente tentar fazer uma caixa Sei lá Uma caixa de grave com esses falantes Ele me deu esse aqui também Mas esse aqui tá meio velhinho né cara Não sei nem se eu vou usar esse aqui Mas o ímã da bagaça é grande ó E aí tem um Né um pitinho pra tocar né Pra dar um Né rapaziada Então vamos tentar ligar isso aqui Eu já fiz a fio aqui ó Fiz uma gambiada de fio aqui Que é o 3 polo Porque aqui Ele vai ligar os dois aqui né rapaziada E aqui é o remoto No caso né Então vamos que vamos Vamos fazer essa doideira aí Vamos ligar isso aqui Vou fazer a fiação certinho Rapaziada E aí a gente tenta funcionar Eu vou mostrar pra vocês Beleza Vamos ligar primeiro isso aqui Eu quero mostrar pra vocês aqui Esses dois aqui É negativo Aí esses três aqui que eu fiz Tá vendo aqui Não dá pra ver né rapaziada Tá muito desfocado cara Mas ele tem três aqui Esse aqui é um É um que vira três Tá ligado rapaziada Esse aqui eu liguei o positivo Beleza Então por que três Na verdade é só um Só que aqui em cima Também tá ligado lá No plug lá que eu vi Tá vendendo no leilão lá Daqui do Japão E aí a gente pegou Essa fonte aqui né rapaziada Que é do Nintendo Wii Que ele é Deixa eu focar Não dá pra focar rapaziada Não dá pra focar rapaziada Mas ele é 12 volts Tá vendo ali 12 12 volts lá Acho que é 3.7 ampere Alguma coisa assim Essa fonte aqui Eu vou fazer pra poder alimentar Tudo que eu vou funcionar hoje Então a caixa eu já liguei né Agora a gente vai pegar o som Esse aqui é o fio VHS Não é VHS RCA rapaziada RCA VHS é o que é o amarelo tá Como ele é só branco e vermelho É RCA A gente vai ligar Arrancar Comida aqui Não vai arrancar fora Jogar fora já E a gente vai ligar Tudo aqui rapaziada Beleza Então esse que tá com Que eu deixei com esse negocinho aqui Ele é o negativo E esse que tá sem É o positivo Beleza Aí vamos tentar ligar aqui Aí já te explico pra vocês aí Bom então tá aqui rapaziada Vou mostrar pra vocês Como que eu fiz a ligação E esse som daqui do Japão A maioria O vermelho né E o amarelo Eu fiz essa fiação aqui rapaziada Ignição K Que esse aqui é a chave Ele vira a chave E funciona E esse aqui é a bateria O amarelo nosso aqui A gente usa direto na bateria Se fosse no carro mesmo né Direto na bateria E esse aqui é pós-chave Na hora que você virar a chave Ele funciona No Brasil a galera Deixa ligado assim mesmo Porque se você quiser ligar o som Com o carro parado Sem ligar a ignição Ele funciona É só você apertar Power do som E ele já vai funcionar Só que aqui no Japão A gente funciona assim rapaziada A gente coloca desse jeito aqui Então na hora que vira a chave Ele virou a chave Pós-chave Aí o som vai funcionar Porém se você não virar a chave O som não vai funcionar Do jeito que eu liguei aqui Tá vendo aqui rapaziada Eu liguei os dois juntos Então tá junto Na hora que eu ligar na bateria A fonte Quer dizer Na hora que eu ligar a fonte Na tomada Ele vai funcionar O que é esse preto aqui Esse preto é o da caixa Rapaziada Tá ligado na caixa O positivo da caixa E esse Esse que tá vendo aqui Esse aqui é o negativo da caixa Tá ligado lá Que vai pra caixa E esse aqui é o negativo do som Que eu fiz uma emenda aqui Só fiz só um puxadinho Liguei Tá o RCA aqui da caixa Que eu passei por trás ali Rapaziada Tá vendo ali Eu passei ele por trás aqui Pra não ficar aquele fiozão Passando aqui Aí por que eu separei Esses aqui rapaziada Tá vendo que tá separado Esses aqui Que ele é Cinza Cinza com preto Que é Da frente No caso Que é o lado Pera aí Deixa eu ver aqui Lado R Lado R Da frente O lado R O lado L Da frente É Assim A frente rapaziada Daqui no Japão Tá Eu não sei como é Que funciona no Brasil Mas esse aqui é o da frente L Né L Porta L Porta R Cinza com preto E cinza normal Branco E branco com preto Aí atrás Já vem essa parte aqui Que é verde E verde com preto Roxo E roxo com preto Eu sei por cor Aqui no Japão A gente sabe por cor Lá no Brasil Eu já não sei se o som Também é assim Rapaziada Apesar que eu fiz O curso no Brasil Aí de som E Mano Aparentemente Na época lá O sensei lá Não tinha falado nada Nesse bagulho aí A gente Os caras iam testando Um por um Principalmente quando é Som original Rapaziada Quando é som original Não é por cor Mas é quando o som É trocado Aí é mais ou menos Padrão Tá As cores O que eu vou fazer Nesse lado aqui Eu vou usar Um falantinho desse aqui Vou usar aquele falantinho Aqui ó Vou usar esse falantinho Aqui Né rapaziada Vamos colocar na porta Aqui Tipo no cinza Cinza e cinza com preto A gente liga ele E aí depois Eu vou ir testando Um por um Desses falantes aqui Cara Pra ver se tá funcionando Ou não Porque eu ganhei Do Luiz Aqui Então eu não sei Se tá funcionando Né A caixa Vamos testar hoje Também Pra ver se tá funcionando Ou não Então vamos que vamos Vamos ligar aqui Ó Né Tá vendo Um é cinza E o outro é cinza Com lista preta Tá vendo aí Aí você liga aqui Com certeza O que no lista preta Ele é o negativo Né Do alto-falante Então é só ligar rapaziada Vamos ligar agora aqui Eu vou ligar aqui E já volto Bom rapaziada Tá aí Instalei Do jeito que eu falei Pra vocês tá Tudo instaladinho aqui Instalado assim Só conectado Só Só colocado rapaziada Não tem nada Pra tipo Preso Bonitinho Não Só tá só Coloquei aqui só E aqui já isolei Tá Que é o positivo Da nossa Da nossa fonte Aqui né No Nintendo i E o negativo Não precisa isolar Rapaziada E o negativo Se no caso Tiver coisa Aqui não tem problema Agora vamos tentar Ligar lá A nossa fonte Tá desligada Da tomada Vamos ligar ela Na tomada Agora aqui E vamos ligar Ó Acendeu já a caixa Aqui Somzinho também Acredito eu Que pegou Aí Rapaziada Funcionou tudo aí Ó Vamos ver o que vai virar Esse negócio Tá na rádio E eu acho que eu vou ter que pegar O telefone da Batchan Porque não tem como eu tocar o som aqui E gravar ao mesmo tempo Vamos rapaziada Agora já estou com o celular aqui da Batchan Ó Já tá conectado no meu celular aqui O bluetooth Tá vendo aí Tá conectado no celular aqui Se eu apertar aqui Se eu apertar aqui Emparelhar aqui ó Vai mostrar aqui ó Kit Car kit 69 É o que tá emparelhado agora Né rapaziada E aí vamos testar o som Rapaziada Aqui ó Tá no pause Tá vendo aí E a gente vai dar O player aqui Pra poder ver o que vai dar Ó Vamos dar o player aqui agora Já deu o player lá Deu o player ali também Deixa eu dar o pause aqui Ele dá o pause ali também Deu o pause no som aqui Ele pausa lá também É Tá aí Vamos ver rapaziada Caixinha tá ligada Aqui funcionou Beleza Over também tá Aumentar aqui pra ver agora É Espero que não dê o direito O autorize aqui Porque essa música aqui Ela é No copyright rapaziada Vamos ver Vamos ver Vamos aumentar agora Pra ver se o bagulho Vai dar batida braga E aí a gente consegue Vigular aqui ó Eu já acho feio assim Muito explodido Tá ligado Agora que aperta Esse booster aqui O bagulho é daça E aí Ó Pola Funcionando Funcionando É isso aí rapaziada Bora mostrar um pouquinho Pra vocês aqui Desse som aqui Que vai pro Sky Eu não sei se deixa A música rolando Tô com medo de tá direito Rapaziada Mesmo sendo no copyright Deixa atorando o pau aí Vai Vou entrar aqui Configurações Aí Europa Não Vamos colocar Japão aqui Brasil tem também ó Isso aqui tá tudo inglês ainda Então não é Vamos colocar Japão aqui Configuração Japão Ah Isso aqui é Data né rapaziada Data do Nós tá em 2022 2022 né 7 que nós tá gravando agora Hoje Hoje é dia 27 né Coloca 27 O que que é isso aqui O que que é isso aqui Eu não sei agora O que que é isso aqui Eu não sei O que que é Aqui é o O país Não tem Brasil Então vamos colocar Portugal Rapaziada E aqui Ah o fundo Pra escolher o fundo Outro preto Tem esse aqui Tem esse Vamos colocar esse aqui Que eu cortei esse O que que é isso aqui Ah regular batida Ah mais batida Mais twitter Ah que que é isso Capou Caralho Tá agudo Desliga Desliga Deu tão pipoco Ele mesmo Acho que deve ter Mais coisa pra cá Configuração Ah esse aqui É negócio de volante Rapaziada Esse aqui é o negócio Do volante Você poder regular O volante ali Sabe Configuração No volante Você configurar O som no volante Aumentar e abaixar No volante Né Isso aqui tem um volantinho Ali Isso aqui é Teculagem de cor Deixar um pouco mais baixo Desliguei a música ali Porque vai dar direito Porque vai dar direito né rapaziada Acabou a música lá Do no copyrights Talvez eu volte Na mesma música Então é isso aqui Aí tem alguns Mostrando a configuração Do som e tal Isso aqui não sei o que é isso aqui Ferramenta Deve ser algum Colocar alguma senha Pra travar ele Talvez Seja isso Então é isso daí Vamos pra cá agora Rádio Essa aqui né Pra gente Começa a partir De setenta e poucos Aqui Até o noventa Não vai Não passa de noventa Será Vamos ver se ele passa Porque no Brasil É cento e pouco A rádio Lé rapaziada Eu acho que como Eu coloquei configuração Japão Vai só até noventa Se eu voltar lá E colocar a configuração Brasil Vamos ver Vamos ver Agora vamos voltar Pra rádio Ah Já tá aqui ó Cento e oito Tá vendo Ah É isso mesmo Rapaziada Então a galera do Brasil Que quer comprar o som Dá pra comprar Que não tem problema não Rapaziada Aí aqui é a pendrive Só como não tem Não tem pendrive Não dá pra tocar Rapaz Eu vou procurar ali Eu acho que eu tenho Um pendrive Rapaziada Segura aí Aí Sabia que eu tinha Um pendrive Vamos colocar esse pendrive Aqui Vamos ver se vai tocar Alguma coisa Pendrive Música Balada Sertaneja Tem DVD completo É nada É nada Rapaz Aí Aí sim Top rapaziada Top Top Não sei nem que cor Que é esse aqui Mas deve ser da hora Não sei Primeira vez Que eu tô vendo Esse pendrive Eu só escuto a música O som mesmo Não sei Vamos ver Dá pra tocar pra frente Ah o Wesley Estafadão Garota VIP Turma do pagode Não tem como passar pra frente Ah tem aqui Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Tá em cima E o celular Se a gente colocar ela aqui Será que vai? Agora fiquei na dúvida Top Top Velho 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 Vamos ver Vamos ver o que tem aqui Mais aqui nesse DVD Nesse drive O que eu fiz aqui? Deu doideira Oxi Isso aqui você regula Até a tela Eu queria voltar lá Para o negócio Rapaziada Não sei Primeira vez que eu tô mexendo Com esse trem aqui Vamos voltar aqui Foto Dei uma foto aqui Nenhum arquivo de mídia Então é só Turma do pagode O Wesley Estafadão mesmo Que tem aqui Top Top demais Velho Será que eu tenho Outro pendrive Acho que foi minha tia sirene Que trouxe Turma do pagode E E led demais Bom então é isso aí Rapaziada Vou mostrar pra vocês Agora aqui Não pausa nesse trem aqui Vou mostrar pra vocês O som cara Esse aqui foi o som Pra lembrar pra vocês Que esse som aqui Eu comprei já faz uns Faz uns 5 anos atrás Quando eu tinha baratinho Quando eu tava com o Zeto Eu comprei esse som aqui Que era pra instalar no Z Esse aqui é o som MP5 Comprei no AliExpress Tá rapaziada Já lembrando vocês MP5 Não tem nada De especificação Nenhum aqui Só tem uns negócios Que dá pra usar aqui Câmera de ré Full HD Que é o botão lá Touchscreen Mirror Ah esse aqui Então Tá mostrando aqui Que dá cara Dá pra espelhar o iPhone aqui Será que dá pra espelhar o iPhone mesmo Aí já não manja hein Rapaziada Tem que ver Vou tentar colocar lá o iPhone Pra ver se ele consegue Vou tentar colocar o iPhone aqui uma vez Pra ver se dá pra espelhar Aproveitar que eu tô usando o telefone da Batia E aí dá pra mim colocar o meu telefone aqui rapaziada Segura aí Vamos lá já Desconectei aqui Vou conectar agora aqui ó Conectei ele lá Vou conectar aqui E vamos ver se ele vai espelhar Alguma coisa rapaziada Oxe Jesus Opa Será que vai espelhar rapaziada? Ou se espelhar Vou ficar feliz hein cara Vamos ver Ah apareceu um negócio aqui ó Confiar Vou digitar minha senha Olha lá Digitei minha senha Agora vamos ver se ele vai jogar pra lá em mágica Não jogou não hein Era pra ter jogado hein Será que Porque não tá conectado ali Será O break Será Ele tem um que é break né Rapaziada Não sei véi Eu vou ter que ir testando fio por fio aqui Pode ser que seja um negócio freio Eita porra Já desligou tudo aqui rapaziada Ixi Aí dá não hein É Ferrou Sei lá Vou olhar aqui direitinho o que aconteceu aqui rapaziada Mas é isso aí Pra mostrar pra vocês Que esse vai ser o novo setup lá do carro Não sei se aqui eu tô pensando em colocar ainda Não retirou com essas caixinhas aqui ainda Não sei como é que eu vou fazer Ou no Sky mesmo ali Pra poder instalar um módulo Sabe rapaziada Que ela tem um ímã bem grande Não que a outra ali também não aguente né rapaziada Mas é Como ela não tem a sua pra grave Tava pensando em instalar pra colocar grave E essa caixa aqui Ainda não decidiu o que eu vou fazer Beleza É rapaziada Eu tava esquecendo que eu falei pra vocês Que eu ia ver esse daqui O Davi me deu no começo do vídeo Então eu acabei de ligar ele aqui Vamos ver aqui O que que tem nesse negócio Tem música aqui salva Oi Tem música salva aqui ó Eita Ah eu liguei essas caixinhas aqui ó Ah já não ficou legal Tá sem o Twitter Vou ligar essa caixinha ali ó Essa aqui tem um Twitter Tá ligado Você vê que essa aqui não tem Twitter Se liga Na hora que eu conectar essa daqui A diferença que vai dar do Twitter Eita Pega Escapou Ó Ó É Você vê a diferença no Twitter Você vê que agora o som ficou gostoso Né rapaziada Você é louco Tem jeito né Na verdade quando o negócio é Qualidade é melhor Não tem jeito né mano O bagulho é quemude né pai É ó Isso bicho que é emude Olha essa batida Tá bom Tá explodindo o bagulho Ixi Caiu Não aguentou a A fonte não aguentou a pancada rapaziada Não pode aumentar muito não É rapaziada Só o musicão aqui mano Tinha até um CD aqui dentro Dá pra instalar esse som aqui Da mini vídeo Instalar aquele lá A diferença é que esse aqui Não tem entrada de DVD né rapaziada Vamos ver se vai funcionar Esse negócio aqui Tava com um CD dentro aí ó Funcionou Como era do Davi né rapaziada Então Como que fecha isso aqui Não fecha Não sei lá como que fecha isso Bom mas então é isso aí rapaziada Vamos encerrando mais um videozinho por aqui Espero que a galera curtiu o videozinho aí rapaziada Me deu um curto agora aqui no final aqui Eu vou ter que ver o que que é Deve ter encostado algum fio Alguma coisa Porém tá funcionando tá rapaziada Tá funcionando Não quebrou Não deu nada Só eu tenho que descobrir Não sei se foi a fonte Alguma coisa do tipo tá rapaziada Então tamo junto aí Deixa aquele likezão Maroto o videozinho aí Galera que curte o videozinho assim E mais pra frente Vamos instalar esse som aqui rapaziada No Sky lá Como vocês viram aí Não sei se vai ser com essa caixa aqui Não sei se vai ser com esses outros alto-falantes aqui Beleza Já deixa aquele likezão rapaziada Já falei mais uma vez Fechou Se inscreva no canal Tamo junto Falou Vou mostrar pra vocês aqui tá Tá funcionando tá rapaziada Beleza Tá funcionando sim tá Aí ó Beleza rapaziada É isso aí Era só pra finalizar mesmo E a caixa também tá pegando tá Talvez pode ser que seja a fonte Que que Dê um curtozinho aí Fechou Que 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 que